E aí, tudo bem? Meu nome é Leandro, você tá no canal da Guerrero Parts. Nesse vídeo eu vou fazer um unboxing e um review rapidinho aí e também vou solucionar umas dúvidas dos nossos clientes de como remover os pingos que ficam na tela desse domezinho. É um dome da Shot de aproximadamente 6 polegadas, tá bom? Ele já inclui alguns acessórios que vêm dentro da caixa e é o que eu vou te mostrar agora. Vamos lá! Dentre as dúvidas dele, como eu já disse, o povo pergunta como que remove as gotas que ficam na cúpula, na parte transparente do dome aí, na parte abaulada e também como é que faz para o dome não embaçar devido ao certo tempo de uso ele embaça aí, certo? Então vamos lá! Eu vou abrir ele aqui rapidinho para vocês verem. É bem simples, só você puxar aqui, já vai abrir, já vai estar à mostra o dome. Vem essa espuminha aqui, só de proteção. Vem um manual mostrando como utiliza aí em chinês e em inglês. O dome tá aqui. Aqui dentro vem um certificadozinho, tá bom? Da própria Shot. Vem uma pastilha anti-embaçante que auxilia aí para evitar de embaçar o seu dome. E aqui dentro vem um bastão para você conseguir manusear ele de forma mais prática que não serve só para o dome, como também para você usar com a sua GoPro sem estar acoplada nele, beleza? Já aqui dentro ele vem esse saquinho de veludo para proteger aí o dome não arranhar. Abrindo ele aqui a gente tem o próprio. Vem escrito aqui na marca Shot. E ele já acompanha uma caixa estanque. Aí esse plástico eu não vou tirar porque é um produto novo da loja, mas é só você puxar que ele sai. É bem simples. Para remover essa caixa estanque aqui de dentro, você vai soltar esses dois parafusinhos aqui, rodando para o sentido anti-horário. Assim que ele destacar e ficar solto, você vai apertar e ele vai estar solto. Você vai puxar para fora essa parte para poder sair desse botão aqui, a parte da caixinha que vai levantar. Desta forma. Certo? É maleável e você consegue fazer isso. Após esse processo é só você tirar a caixa estanque. Ela vai sair. Tem uma... Tem uma borrachinha aqui branca, que é o que faz a vedação. Tem que tomar muito cuidado com ela na hora de encaixar a sua caixa estanque. Para colocar a GoPro é bem simples, é como se fosse uma caixa original. Você vai empurrar essa trava aqui, no caso a câmera virada para mim, para o lado esquerdo e levantar a travinha, tá bom? Levantou, abriu. Só colocar a GoPro lá dentro. E aí vai a primeira dica. Nunca manuseie sua GoPro na hora que você for montar o dome com as mãos molhadas. Porque qualquer gota que ficar, a GoPro costuma esquentar muito. Ela vai condensar essa água e evaporar embaçando as suas fotos. Essa é a primeira dica, mas mais para frente eu vou te dar outra. Encaixou sua câmera aqui dentro, serve para qualquer modelo, de Hero 5 até Hero 7, Silver, White, Black, qualquer modelo serve, menos a Session, que é aquela pequenininha. Você vai fechar, sempre empurra, mais uma dica para vocês, sempre empurra a tampa traseira para não quebrar essa trava. Empurrou a tampa traseira, apertou, você pode fechar sem forçar que não vai ter problema nenhum. Na hora de voltar a sua câmera para o dome, tá bom? Você vai encaixar ela de maneira bem sutil para não esmagar essa borracha branca. Então, colocando ela dessa forma aqui, você vai encaixar certinho, beleza? e vai empurrar. Como que eu sei se vedou ou não? Aí você pode até empurrar com os dois dedos assim, ó. Para ela encaixar melhor, você empurra aqui na frente, aqui na trava, a caixa tem que estar encostada no plate traseiro do dome. Como que eu sei se fixou, se vedou direitinho ou não? Olhando o outro lado, não sei se vocês vão conseguir ver, mas se você enxergar, olhando pela lente do dome, a borracha branca, é porque ela entrou enjambrada, não sei se o nome certo é esse, mas ela entrou torta e não está vedando certo. Então, você remove a caixa estanque, é só puxar para fora e coloca novamente até a frente do dome ficar preta. Após esse procedimento, você vai apenas empurrar a parte que a gente puxou para fora para tirar, que é essa janelinha. Você apenas empurra ela aqui, puxa um pouquinho para passar do botão lateral e aperta. Assim, ó. Colocou. Deu esse clique, você aperta os parafusos no sentido horário e pronto, sua GoPro vai estar pronta aí. Lembra sempre de já deixar no modo que você quer de foto ou de vídeo, você consegue mudar aqui, mas na qualidade, por exemplo, você gosta de gravar em 1080 por 30 frames nas configurações de vídeo, já deixa setado esse modelo que você prefere porque você não consegue ter acesso ao touch depois que você fecha a caixa estanque. Lembrando que essas pastilhas que vieram, deixa eu achar elas aqui, essas pastilhas que vieram, você coloca dentro da caixa estanque junto com a GoPro, porque ela reduz a umidade lá dentro evitando assim de embaçar as suas fotos. Então, fechou, parafusou, colocou o seu bastão aqui embaixo que está guardado ali, é bem simples, só encaixar e pôr o parafuso. Vamos para frente. Para não agarrar as gotas na tela, você vai usar um limpador, um cristalizador de vidro para carro para carro, que você acha em qualquer supermercado na média de R$10, costuma funcionar, não é 100%, mas reduz bem as gotas aí na tela, não estragando as suas fotos. E a utilização é bem simples. Vou pegar essa espuminha aqui como exemplo, imagina que aqui a linha da água, você vai colocar o seu dome na metade e vai tirar suas fotos. Nem muito para baixo porque você vai tirar uma foto submersa e não é a intenção desse produto e nem muito para cima, senão o efeito vai ficar muito pequeno. Tem que ser bem no meio aqui. E como é que você vai ver isso quando você está tirando foto de outra pessoa? Você vai colocar a água no meio da caixa estanque. É bem simples. Vou virar para vocês, imagina que isso aqui é a linha da água, você vai colocar no meio da caixa estanque que não tem erro, suas fotos vão sair perfeitas. E a última dica bem legal é você, ao invés de ficar tirando com o seu dome fotos de uma em uma pelo modo foto normal da GoPro, você utilizar o modo time-lapse no intervalo de 2 em 2 segundos que eu vou te mostrar na Hero 7 Black agora como que você vai selecionar esse modo. Na minha opinião, é o melhor modo que tem. Eu já testei vários outros modos e esse é o que eu prefiro. Vamos lá. Após você já ter ligado sua Hero 7 Black você vai arrastar o display para a direita que ele vai já cair no modo lapso de tempo. Se não tiver nesse modo, no meu caso está no time warp, você vai colocar foto com lapso de tempo e vai clicar nesta opção central e colocar o intervalo de 2 segundos. Você pode escolher entre amplo e entre linear. Amplo vai abrir seu campo de visão para você tirar foto e linear ela fecha o campo de visão tirando aquele abaulado das laterais. Essa foi a dica aí do nosso dome e de como utilizar o dome da Shot e serve para qualquer modelo de dome que você tenha. Muito obrigado por ter me assistido. Não se esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e se ficou alguma dúvida deixe nos comentários aí embaixo. o nosso site é www.gorealparts.com caso você tenha interesse em comprar esse produto. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti